E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com Obscure. Então vamos parar, vamos continuar de onde nós paramos, deixa só eu ver, tinha que vir, a sala de aula, tá bom, então o próximo objetivo é ali, só eu ver. Quero jogar ele pra cá, ah tá, já nem lembrava mais de como é que era, tá, meu próximo objetivo veio ali, então tem que seguir pra este canto. Tá seguindo aqui o encontro, essa parte, essa passagem daqui tá trancada, e essa daqui tá aberta, perfeito. Muito bem, deixa eu dividir o ventilador. Meu Deus, o que está acontecendo na escola? Vamos encontrar o Friedman. Legal. Eu só sei que há algo mais. Eu sei que há algo mais. Tá, o que que tem mais? Vem pra lá que eu tô vendo que tá brilhando. Mas primeiro... Vandalismo. Tá. Isso nem é a coisa certa. Isso nem é a coisa certa. Vou pegar isso aqui, um mapa, ótimo. Eu só sei que há algo mais. Tá, o que que ainda tem? Por enquanto, ela não apontou nada. Aqui tem. Não. Imagina, isso aqui deve ter. Ah, aqui tem. Pô. Acho que seria interessante entregar isso aqui pra ela. Fica com um de alumínio, ela fica com o outro. Tá, primeiramente vamos entrar nessa porta aqui, vamos ver o que que tem desse lado. Opa, olha só. O que você está fazendo aqui? Não, dog. Eu só estou editando minhas notas. Se você quiser, eu posso fazer o mesmo para você, por apenas R$50. Ei, não estou confundindo. E você? Por que você está ficando por aí? É algo que está errado? O que? Não você viu em uma sala de ruas? Os monstros estão caindo. É um real de um milho. Olha, dog. Eu não sei o que você está bebendo, mas você precisa parar. Mas não me diga que você não viu nada. Você não viu nada. Você não viu nada bizarro? Sim, tudo que eu vejo aqui em este lugar é fracos. Então, o que você acha que esses ruas são? Eu não estou brincando. Nós não podemos encontrar o Kenney. O que? Você melhoria que eu não me engano. Até o Sr. Walden estava morto. Ele tinha que ir para a infirma. Nós estamos aqui. Nós temos que contar o Freedman se queremos sair dessa escola. Você está começando a ficar interessante. Ok, eu vou com você, mas você não está me ludibriando. Não você quer que eu venha com você? Mano, você tem que relaxar. Ok, eu tenho a sua parte. Ótimo. Posso selecionar aqui? Tenho histórico de escola dele. Stanley Jones. Dado de nascimento, 20 de junho de 1985. Professor principal, Sr. Walden. Stanley destaca-se mais por suas frequentes faltas não justificadas do que pelos seus resultados, apesar de contar com uma grande capacidade inata. Corre o risco de repetir pela terceira vez. Que pena. Tá, ele força rapidamente a fechadura. É, ele é só um arrombador. São da Acadêmica Teatro. Nós descobrimos uma habilidade de Stan para detectar fechaduras frágeis para se forçá-las com mais rapidez. Ah, tá bom. É só isso que ele faz. E aí ele abre com mais facilidade. Estranho desaparecimento. A escola secundária Lifmore está mais uma vez no centro da controvérsia. Efetivamente, Greg Anderson, um estudante do segundo ano, desapareceu na noite desta segunda-feira. Seus colegas de dormitório notificaram sua ausência depois das aulas. Ele havia ido para a reenfermaria após sentir-se mal e foi lá que o viram pela última vez. Desaparece outro aluno. A lista de desaparecimentos de Lifmore volta a aumentar com uma nova vítima. Tom Matthews. A polícia não tem pistas concretas até o momento e muitos pais decidiram mudar seus filhos de escola. Em cinco anos, nada menos que doze estudantes desapareceram e nenhum vestígio deles foi encontrado. No caso Lifmore, a polícia reage. Novas medidas foram tomadas pela polícia no caso dos desaparecimentos de Lifmore. Após o desaparecimento do décimo sexto estudante, Richard Craig, na quinta-feira passada, controvérsia em Lifmore. Mas o que a polícia está fazendo? Quando será que eles vão ordenar o fechamento dessa escola? Diz o Sr. Flint. Ao sair da delegacia da polícia após o desaparecimento do seu filho Harry. A resposta não demorou muito. Não demorou a chegar. O diretor da instituição, o Sr. Friedman, convocou nesta manhã uma coletiva de imprensa. Parece que o lunático violento que está causando estragos em nossa instituição só está interessado nos alunos que ficam no dormitório. Nós temos, portanto, de acordo com as forças da lei e da ordem, fechado o acesso ao hotel local até que a ordem seja reestabelecida. Fechamento do dormitório. De Lifmore, três anos após os últimos desaparecimentos em Lifmore. Nenhum dos quais resolvidos. Herbert Friedman, diretor da escola, anunciou oficialmente que tudo voltou à normalidade. Embora o autor desses crimes ainda continue solto, parece que o fechamento do dormitório acalmou o ardor do doente mental responsável por estes desaparecimentos. Interessante. Ok, vamos mover. Vamos mover! Agora estamos de volta. Não há nada para nós aqui. Vou para o ponto de encontro. Interessante. Ele vai voltar para lá. O nosso novo ponto de encontro. É ali agora. É, ele está ali agora. Interessante. Tá, primeiro andar. Eu primeiro vou investigar o primeiro andar e depois aí eu vou ver certinho em relação às outras coisas. Tá, não tem nada por aqui. O professor esqueceu de fechar seu armário. Pode fechar por ele. Tá, não tem nada aqui. Tem essa porta aqui pra entrar. Vamos lê-la então. Tem mais coisa por aqui. Isso está ficando sério agora. Hum, interessante. Posso... Tem algo mais a fazer aqui. Perfeito. Tá, eu já sei pra que isso aqui serve. Ah, não quero atirar. Isso. Munição, pente, reserva de munição da equipe. Uma lanterna. Isso é ótimo. Não tem mais nada aqui. Perfeito. Vamos então sair daqui. Eu consegui uma arma. Isso é bom. Prender a lanterna. Nessa arma. Isso, perfeito. Assim eu posso... Tá mirando. É bom até. Tá, mas eu não vou fazer isso não. Vou usar... Isso daqui e deixar o energético preparado. Esse lock looks easy. Stan would do that faster than me. Sim, eu sei que o Stan faria isso daí mais rápido, mas eu não lembro. Sai. 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 Fica preparado aí. Perfeito. Vamos lá. Tá, vamos entrar nessa sala aqui. Vamos ver o que tem aqui. Você não pode nem ver em frente da sua face aqui. Tem alguma coisa que tem isso aqui. Tem mais alguma coisa aqui. Não tem mais nada aqui. Perfeito. Não tá vendo mais nada de interessante. Ah, fez sentido. Tá, tô com uma quantidade de boa de munição. Não precisa nem um... Não tem mais nada para nós aqui. Nada para nós aqui. Tá, vamos entrar nessa sala. Parece que tá trancada. E essa daqui? O que parece que tem nessa? O que parece que tá trancada? Eita, que... Muda, muda. Que isso. Pronto. Eita. Vem cá. Isso, acerta ela. Faz bem. Vamos ver como é que tá sua vida. Tá ferrado, hein? Tá. Vou precisar de curar. Toma energético. Não é para usar em você. Eu estou prontado para rocar. É, não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem. A morte filia é um verdadeiro mistério. Sua classificação parece difícil. Esta planta epidêmica... Essa planta... Edêmica... Permite que tenha a aparição de brotos microscópicos Que não parecem destinados a formar uma nova planta Mas para provavelmente gerar outras folhas Analisar mais profundamente os... Os para-visitas e a aparência em forma de aranha Explicam a capacidade de se propagar de maneira tão exagerada Hipótese verificada pela presença de uma enorme renovação que assegura a proliferação Análise detalhada dos brotos O broto demonstra uma capacidade de germinação espontosa As centenas de linhas no pescoço confirmam que a espécie tem uma longevidade fenomenal Corte dos chilemes Os condutos estão totalmente secos Não há traços de umidade Como essas células clorofílicas são irrigadas A substância negra liberada provém de glândulas situadas na raiz Esse tóxico pareceu o ambiente biológico Durante uma sequência de escuridão, luz e escuridão Variações da concentração de tioxigênio são observadas Com a presença ou não de clorofenolidofenol De CEPIP A planta é particularmente sensível à exposição Ela tem medo da luz Essa planta transgride as regras da fitologia A análise molecular mostra associações genéticas Que permitem definir a mortifilia como uma espécie isolada e não recombinada Em nível genético, isso significa que não dispõe de processo sexual Para sua troca de material genético Mas de um único parasexual Eu tentei fazer uma experiência durante a qual se formou Uma ligação diploide transitória Nessa ligação foi produzida um cruzamento mitótico de baixa frequência A ligação diploide alcança por si mesma a fase haploide Através da perda de cromossomos Usando esse sistema, duas espécies distintas poderiam trocar material genético Conclusão É certo que a mortifilia possui propriedades anormais Apesar de sua incrível longevidade A planta é particularmente receptível à hibridação A pesquisa deve ser continuada E o genótipo desta célula deve ser examinado com mais detalhes Oroi Perfeito Mais uma coisa H2SO4 Sulfuric acid Eu melhoro ter cuidado de não me cair Interessante Ácido, cuidado Perfeito Ah, deixa eu curar ela logo Tá, vamos prosseguir por aqui Já dá pra ver que ali tem algo que vai ser importante Não tem nada de interessante aqui Tá bom, tem ali Uma escada que eu vou seguir Cadê? Aqui Vamos ver o que a gente encontra aqui em cima Estranho isso Tava com Tá bom Interessante isso Não tem nada aqui Há uma corrente ferrujada bloqueando a porta Como se acelera esse processo Tá, acho que eu já entendi o que eu tenho que fazer Mas como é que eu vou fazer isso sem Pera, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa pra isso Não, não tem Tá, eu lembro que Onde foi que eu vi? Foi aqui Foi aqui mesmo Contrei um copo de papel Eu tomo três copos de papel Isso deveria ser suficiente Ah, não era o que eu tinha visto Eu sabia que tinha aqui Mas eu não sabia que era necessário Eu achei que eu teria que sair desse prende Pra procurar no outro prende que eu já fui Mas felizmente não Então, menos mal pra mim Sim, eu tomei um susto There's nothing left for us Got it Sigh Calma I'm right behind you Calma 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 Vai pra cima Isso Foi Eu realmente tomei susto E eu sabia que ele ia vir por aqui Esse que é o mais engraçado Bom, deixa eu ver como é que Eles estão Ela foi a que mais tomou dano Mas Tá bom, dá pra segurar por enquanto Pegar uma durex Tem mais ou uma coisa aqui Tá vendo mais nada de interessante Também não tô vendo Então, bom Tá trancada Vamos ver se eu consigo destrancar essa porta Ah tá, nunca ia destrancar Ah, não tem nada aqui A criatura destruiu tudo Bom, vamos prosseguir Temos coisa a fazer aqui Eu tomei um susto Pela criatura Quero, a copa está desaparecendo O que mais engraçado é Está tendo a transição de tela Mas continua contando Ela vai me dizer o que fazer Tá, eu não quero a Xena dando backseat Então eu não vou Não vou pegar a Xena A Xena não é ruim? Não, ela é até que legal Mas eu não vou fazer isso não Perfeito Deixa eu ver se eu fizer isso daqui Ah, sei lá Vamos só prosseguir Melhor coisa que posso fazer O que o diabo está acontecendo aqui? Sim, eu estou começando a ser desculpa Eu vim Tá, eu vou deixar isso aqui Com você por enquanto E eu vou ficar com um taco Tá, deixa eu ver Vale mais a pena ir lá pra frente primeiro Sim, vale mais a pena Tem algo mais a fazer aqui Tá, vale mais a pena vir aqui primeiro Depois eu vou ali Enfrento aquele zumbi Depois eu venho pra cá Boa Permite, vai quando quiser Today At 5.38pm Hello Mrs. Smith This is Miss Wixen Could you ask Mr. Friedman To come see me As soon as possible It's an emergency I can't leave the infirmary Make sure he comes quick Thanks Today At 6.50pm Herbert If If you're there Pick up the phone Please Come quickly I I don't know what's going on But I think it has something To do with the experiments I saw several students Who Well They It's really bad Come quick Oh no I just know there's something else Mr. Friedman Are you there? Acho que ele não tá não É o nosso diretor Quando ele era jovem Em dobro Eu não sabia que ele tinha um irmão gêmeo Tá bom Parece uma agulha de uma bússola Obrigado Friedman Estou na biblioteca Caso queiram me ver Tem alguma coisa a fazer aqui Tem aqui pra eu pegar É isso daí que eu já fiz Não tô vendo nada de interessante Ah, isso daí que eu posso até fazer Tá, por enquanto Eu não vou conseguir fazer nada Aqui Uma coisa aqui em cima Não Tá Eu não vou conseguir fazer nada Por enquanto Tem Pode subir Eita Vaza Eita Vai É, como é que você tá? Bem ferrado Eu acho que eu fui péssimo com esse taco de basement Pegar esse energético Já fazer uso Ah Misturei isso daqui Tem coisas a fazer aqui Nada nesses armários Vamos entrar aqui Essa janela aqui pelo menos já tá destruída Sai Sai Faz uso Disso daqui Não fica a despedição do bastão Ou Ah Não tem nada a deixar para nós aqui Deixa eu quebrar isso daqui Só pra facilitar O que tem aqui? Uma placa comemorativa Uma expedição científica Você pode ver as coordenadas nela Longitude 330 Latitude 20 Uh Que interessante Código de acesso Tá Não tem nada por aqui Provavelmente era só isso Melhor artigo sobre equipe de futebol Uma equipe bem forte Tá bom Algo bem simples até Pra cá não tem nada Deixa eu dar uma olhada no mapa Ali onde eu já fui Aqui Aqui de onde eu vim Parece que tá trancada Tá bom Tá bom Melhor não beber dessa água Concordo Tá Não tem nada aqui Tem esse buraco aqui Que eu acho que é de onde eles vieram É Provavelmente é daqui que eles vieram Telefones aqui Tem coisas pra cá Tá Eu vou primeiro nessa Parece frágil Será que é com ela Será que é com ela Tá bom A chave era com ela Ah tá entendi Deu uma dica pra Esse daí é frágil Dá pra roubar Tinha que precisava Arrombar de outras formas Vai Abre Abre Droga Ela tá bem Ah tá suave Deixa eu terminar de roubar aqui Fica de vigia Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Vou deixar isso aqui preparado Ah tá Vou precisar de você Vem aqui comigo Tá vamos lá Vou precisar de você aqui Pra cá eu acho que não vai ter nada Ah vai ter só algumas cadeiras Algumas coisas Mas aqui que é importante Só tem isso Bem da resto alguma coisa aqui Eu tô vendo mapa em Espanha Hombre Esse é o mapa da Espanha Há nada Não tem nada Ainda não tem nada Para nós aqui Não tem nada A bebida energética Não estamos precisando Tanto assim não Deixa quieto Tá vamos lá Ela bate bem forte Isso é bom É bom né Não faz muito sentido Mas é isso Tá vamos entrar aqui Primeiro Por garantia Segundo É a bolsa do professor Walden O que tá fazendo com tudo isso Mais uma bolsa Vem pra cá Fica aqui Vocês tentarem chegar perto Não tem nada Não tem nada De interessante Não tem nada Não tem nada De interessante Ela tá destacada Tá se prepara que vai aparecer alguém Se não tiver no finalzinho Ah não Não apareceu ninguém Lanterna Boa Não tem nada Não tem nada Para nós aqui Tá aqui não tem Eu imaginei que teria É imaginei que tivesse vindo algo assim Isso sube O que? Você está louco? Tá ele foi Tá bem machucado Os dois na verdade Estão bem machucados Eu vou começar a fazer mais uso Isso aqui é interessante até A gente estava usando o revólver Tá Onde é que era a sala mesmo dele? Era lá em cima Não era nem para eu descer Era lá em cima a sala Era só eu ter continuado Tá vamos lá em cima de novo Nessa sala daqui Tá Aqui Vou colocar outra bússola Que som é esse? Tá vamos lá 330 20 Foi Funcionou Funcionou Freedman's in the library Let's go Querido Herbert Isso seria uma estupidez Isso seria uma estupidez Os sujeitos tratados Só são estáveis Após três semanas Pode haver efeitos colaterais Que só aparecerão Muito depois Por favor Tente conversar com ele Não há nada para nós aqui Não há nada para nós Tá vamos sair daqui E se preparar que pode ter alguma coisa que pode vir por aqui Eita priula Eita priula Tem que ir lá na biblioteca Acho que o melhor jeito é vir por aqui Eu tô sentindo que vai vir alguma coisa Antes tranquei a porta Perfeito Eu achei que era só lá dentro Quando voltar vai ter monstro Não não tenho Tá eu acho que eu limpei essa área Perfeito Menos mal Deixa eu só Dar um jeitinho nela Ela se arrisca muito Pode ser perigoso Eu tenho que ir para lá Tem que ir para esse lado daqui Perfeito Para esse lado daqui Vou ter que descer Ou então Eu vou vir aqui por cima mesmo Tem 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 uma cadeira Sai fia Tem aqui que está trancada É eu devia imaginar Se der para salvar Isso é ótimo Eu deveria salvar mais vezes Tá tivemos um bom progresso Dá para deixar eu passar fia Obrigado Tá já tivemos um ótimo progresso Vamos descer aqui Está tendo alguns terremotos agora A biblioteca é aqui O que tem aqui desse lado? Quero dar uma olhada primeiro Há algo mais para fazer aqui Aqui Há algo mais para fazer aqui Mas sei lá Mas sei lá Vai que apareça alguma coisa ali Não pode dar problema para a gente Tá eu estou com quantos kits de primeiro socorro falando nisso? Dois Ótimo Dois kits e dois energéticos Tem que economizar um pouquinho mais Eu estou com pouquíssima munição Ou melhor Pouquíssimo de energético Eu estou tendo que curar ela e a mim Toda hora Tá Destranquei a porta Perfeito Opa Tem cara de problema Eita Está perfeito Menos mal É engraçado que eles não dropam nada Aqui não tenho o mapa ainda Então não adianta ficar tentando procurar alguma coisa aqui Tem alguma coisa para fazer aqui Deve ser por aqui Ah tá Entendi Tá Que susto Tá Vamos de novo aqui Pegar a munição Só tem isso também Não tem mais nada Bastante munição Isso é ótimo Espera que eu tenho que fazer uma coisa aqui primeiro Pronto Agora sim Tá Vamos prosseguindo Tá Prossigamos Vamos pra cá Banheiros Tem um energético Perfeito Não tem nada aqui Parece que tem alguma coisa Mas não tem Mas aquilo só parece Eu sei que tem alguma coisa Segundo ele Não tem alguma coisa Tem alguma coisa Por aqui Segundo ele Não estou vendo nada de interessante Eu estou positivo Tem ainda algo Esses dois banheiros eu já verifiquei, vou ter que verificar esses quartos daqui pra depois chegar ali. Provavelmente eu vou conseguir acessar ela pela parte de cima. É, na parte de cima é onde eu vou conseguir acessar ela. Tá explicado. Estava trancado na parte de cima, eu aproveito e destranco. Perfeito. Bom, vamos sair daqui. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de passar nos próximos dias aqui no canal da Elite Clássicos para ver os próximos vídeos dos outros membros. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Obrigado pela presença de todos e até o próximo vídeo.